Essa bela arte que é a fotografia, que busca a fotografia e interpreta a realidade transformando em imagens. Há sete anos, uma escola de fotografia realiza um projeto social muito bonito. Vamos ver? Balança aí. Olha, exatamente. Esse se trata do projeto Fotografia para Todos, um projeto que não é de agora. Deu início lá em 2017, tem um viés, além de ensinar, de distribuir cada vez mais conhecimento e aprendizado, também tem um viés muito social. E justamente sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Daniel Barbosa, que foi o idealizador, portanto, desse projeto, para na prática a gente, inclusive, falar, quando a gente fala em relação a um viés social, tem até uma parceria com a creche Almeida Picolé. Seja bem-vindo. Obrigado. Na verdade, a gente está desde 2017 fazendo esse projeto Fotografia para Todos. A gente atende a creche Almeida Picolé, enquanto a gente também está dando aula para os alunos interessados por conhecimento de fotografia. Acaba todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando, né? Os interessados podem manter contato através do nosso site, que é Daniel Barbosa, esse Barbosa é com Z, ponto com, ponto BR. Lá tem todas as instruções, tem as regras para participação. Ele preenche o formulário e a gente faz o agendamento. E aí, como é que funciona? De que forma que esse... é tipo um curso, digamos assim? Nós temos aqui, na nossa escola, vários cursos de fotografia. Um deles é profissionalizante. Então, a gente tem interesse de fazer com que os alunos encontrem situações reais de fotografia, como ensaios fotográficos. Nessa situação real, ele vai ter de frente pessoas que nunca viram, a partir daí faz um briefing, uma entrevista com os interessados do ensaio. Nessa entrevista, a gente escolhe o sete, nós temos o sete de lona, o sete branco, o sete preto. Ele vai fazer 30 minutos de ensaio e basta, com isso, entregar 10 brinquedos, novos ou seminovos. Não pode ser avariado, viu, pessoal? E com o selo do Inmetro. Com isso, a gente vai entregar no dia 11 de outubro, que a gente faz todos os anos lá na creche Almir do Picolé. Ou seja, acaba também juntando, agregando essa questão dos brinquedos para todas essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade da própria creche. E é como eu disse, vocês também distribuem esses conhecimentos, porque a maioria das vezes são pessoas que, às vezes, não tiveram nenhum contato com a fotografia. É, muitas vezes, sim. Tanto aquela pessoa que vem fotografar, como o próprio aluno. Os dois precisam de orientação. É para isso que é a escola, para poder orientar essas pessoas. Na verdade, Vinícius, é uma tríade, né? Tem a sociedade, muitas vezes, carente por foto, e muitas vezes não tem condições de pagar por um ensaio fotográfico. Nós temos, do outro lado, alunos interessados em aprender fotografia na prática, que é o que nós fazemos na escola. E, por outro lado, a gente tem a creche de Almir do Picolé, que todos os anos, vocês já sabem, entrega brinquedos às crianças. A nossa previsão este ano é de 1.500 brinquedos para a creche. Vamos só retomar, então, Daniel, falando como é que essas pessoas interessadas podem estar participando, canais de comunicação. Pronto. Esse ano, a gente fez uma avaliação. Esse ano, a gente atende somente pelo site, que é www.danielbarbosa.com.br. Acessando o site, você vai clicar no banner, tem lá Almir do Picolé, todo mundo que já conhece a figura dele. Vai preencher o formulário, mas antes, leiam as regras para que vocês fiquem cientes do horário que tem que chegar, chega 30 minutos antes. E aí, a partir daí, ela vai receber uma notificação através do seu WhatsApp, informando, para fazer o agendamento, fazendo esse agendamento ali, vem para cá, meia hora antes, faz as fotos e já leva as fotos para casa. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, tá bom? Dúvidas, entre em contato com o site aqui abaixo e faça sua inscrição. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado.